Agora vocês vão ver o vídeo do exercício número 5, número 5, da página 19. Porque a tia vai falar as frases e vocês vão ter que botar o número de cada frase que a tia falou nas gravuras, ok? Então a tia vai falar, one, aí vai dar a frase, two, aí vai falar a frase e você vai numerando, ok? One, how are you? Vou repetir, one, how are you? Two, I am fine, two, I am fine, three, bye, three, bye, four, Four, I am wooly, four, I am wooly, espero que tenham acertado, depois nós vamos corrigir, ok?